Oi, eu sou a Ale Cruda e eu ainda não completei 18 anos. Eu posso tirar a minha carteira de trabalho para me inserir no mercado? Oi, palhaça Ale Cruda, tudo jóia? Ótima pergunta. Parabéns pelo interesse de já estar aí buscando providenciar a sua carteira de trabalho, um documento que é indispensável para que você e todos os trabalhadores tenham acesso aos direitos básicos responsáveis por preservar a sua dignidade. E propriamente em relação à emissão da sua carteira de trabalho, Ale Cruda, é possível sim, tá? Você emiti-la no formato digital, que é a regra, a prevalência desde 2019. Para que você consiga emiti-la, Ale Cruda, é importante que você esteja cadastrada no Cadastro de Pessoas Físicas, ou seja, que você tenha acesso ao número do seu CPF e de posse desse número, o próximo passo é fazer o cadastramento na plataforma governamental acessocom2s.gov.br e por fim, Ale Cruda, baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que é disponibilizado gratuitamente, tá? Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto